A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falso, digo, verdadeiro, mas você está atraindo um grande número de decaídos para minha posição Vai tomar de cru, veio safe, tô atirando em mim Então aconselho que não seja atingido É pedir demais que os vex e decaídos acabem uns com os outros? Mas aí vocês perderiam toda a diversão Olha o tamanho desse vexo A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor do Portal Abatido Aguenta aí, Casey, tamo indo Ah, bom saber porque os decaídos acabaram de encontrar a gente Ativando escudo defensivo Page 6 deve se afastar Ei, boa, veio o safe. Os decaídos não podem pegar a gente agora. É, isso mesmo, né? Eles não podem pegar a gente, né? Ei, é melhor apertar o passo aí. Acho que eles acabaram de dizer algo sobre arrancar meu lindo chifre da minha cara. Meu lindo e belo chifre. Alerta de intruso. É a gente! E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?